Um rapaz de 20 anos foi preso, suspeito de cometer esse crime que eu acabei de falar aqui, cyber-stalking, no Vale do Aço. As vítimas eram uma mulher de 50 anos e a filha dela, um adolescente de 15. O caso foi registrado na cidade de Patinga. Aí você em casa pensando, se me comete, você está metido e falando negócio de cyber-stalking? Não, é porque é assim que é chamado, né? É aquela perseguição exacerbada. O sujeito curte 360 fotos sua de uma hora pra outra. Misericórdia, Gisele. Boa tarde pra você. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este caso aconteceu aqui em Patinga e envolveu uma adolescente de 15 anos e a mãe dela de 50 anos. De acordo com as investigações da polícia, essa perseguição aí pela internet começou em 2023, quando a adolescente de 15 anos passou a receber ali elogios, pedidos de namoro. E depois isso foi evoluindo pra envios de imagens de cunho pornográfico e também ameaças pra esta adolescente. Inclusive, a mãe dela, preocupada com toda essa situação, até bloqueou as redes sociais da menina e nem deixava ela ir pra escola sozinha, por exemplo, temendo que algo pudesse acontecer, já que eram constantes essas mensagens aí pela internet pra jovem. E o que chama atenção nesta ocorrência, depois disso, o suspeito, um homem de 20 anos, ele passou também a fazer a mesma coisa com a mãe da adolescente, já mulher de 50 anos de idade. Este caso chegou à delegacia de polícia civil daqui de Patinga e ontem a polícia civil cumpriu o mandado de busca e apreensão e também de prisão deste suspeito. Na casa dele foram apreendidos aí os materiais eletrônicos que ele utilizava pra poder fazer esse tipo de crime, né, stalker, crime, e ele foi preso e já se encontra no sistema prisional. O que a delegada, ela falou, a doutora Talita falou, é que ele não teria nenhum tipo de relacionamento nem com a adolescente, nem com a mãe desta adolescente, né, e não era um ex-namorado também. Então, era apenas uma pessoa ali que estava perturbando essas duas, mãe e filha, pela internet, mas isso é crime, né, Nico? Volto com você. É crime, Gisele, e a expressão, né, embora a gente esteja tomando emprestada aí um idioma que não é o idioma pátrio, né, a nossa história aqui é português, mas tem um sentido, né, o cyber significa esse espaço cibernético, né, cibernético sai dessa palavra, e stalker exatamente é perseguir, né, é perseguir. Tem gente que até faz, por inocência, por exemplo, começa a me seguir, coloca aí, Pantera, aproveitando esse aí meu arroba aí, coloca o arroba aí, arroba Nicomedes Feliz, aí, aí você começa a seguir, jovem, arroba Nicomedes Feliz, aí entra na minha página, aí ele vê um tanto de postagens que tem lá, não sei quantos que eu tenho aí postagens, tem dois mil e tantos, deixa eu olhar aqui quantos postagens que eu tenho pra eu falar certinho. Tem dois mil e quinhentos e noventa e oito postagens só no Instagram, misericórdia, falta de serviço, né, hã, cê tá doido. Aí a pessoa vai lá, começa a seguir, é, curtir todas as minhas, aparece pra gente uma notificação, assim, já viu, assusta, né, é, é, Nike, se curtiu sem postar as minhas, a gente faz assim, gente, o que que é isso? E quando o homem faz isso em relação à postagem da mulher ou vice-versa, causa um certo pavorzinho, né, então, essa perseguição virtual, que pode gerar outros problemas, né, ah, pode gerar outros problemas. O ciberespaço não é um espaço, assim, de ninguém. Tem, tem já legislação sobre isso, né, já tem.